Fala comigo, estou com o Atleta Rodrigo aqui do Vermelhinho. Rodrigo, o Vermelhinho hoje não deu, perdeu o jogo hoje. A sua opinião, o que faltou para o Vermelhinho hoje? Boa tarde. Boa tarde, a gente veio com o jogador faltando, isso aí foi muito difícil para a gente. E o lateral nosso machucou, ficamos com 3 a menos em campo, então fica difícil. É, mas ainda está vivo no campeonato, né? Não, estamos vivos. Valeu, Rodrigo. Obrigadão, boa sorte. Obrigado.